Guais, guais, oliveiras, olivais, pinta-silvos, roxinóis, caracóis, bichonóis, o cego, pássaros, dedos, crambolas, galinholas, perdizes, comunices, cartazes e parrais, os milhares cada vez a amar. Aprenderam só de ouvir, sem ninguém os ensinar, os alegres passarinhos do seu modesto cantar. Guais, guais, oliveiras, olivais, pinta-silvos, roxinóis, caracóis, bichonóis, o cego, pássaros, trambolas, galinholas, perdizes, comunices, cartazes e parrais, os milhares cada vez a amar. Namurei uma rapariga, par de meias deu-me dez, calçasse, eu acho que calçasse, tinha sempre frio nos pés. Guais, guais, oliveiras, olivais, pinta-silvos, roxinóis, caracóis, bichonóis, o cego, pássaros, pássaros, trambolas, galinholas, perdizes, comunices, cartazes e parrais, os milhares cada vez a amar. Guais, 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 oliveiras, olivais, pinta-silvos, roxinóis, caracóis, bichonóis, o cego, pássaros, trambolas, galinholas, perdizes, comunices, cartazes e parrais, os milhares cada vez a amar. Ho, ho, ho!